Foram 76 dias de portas fechadas. Horas antes desse shopping no setor Vera Cruz em Aparecida abrir, funcionários chegavam animados para trabalhar. Voltando ao nosso trabalho, mas com a consciência de nos prevenir contra o coronavírus. Mas por volta das 10 horas da manhã, a maior procura era mesmo a de clientes. Muitos não sabiam que os shoppings agora estão com horário reduzido. Só abrem ao meio-dia e fecham às 8 horas da noite. Veio na hora de errar? Foi. Depois vai voltar? Vou, vou voltar. Seu José veio para ser atendido no VaptVupt, mas o órgão só deve abrir na semana que vem. O idoso de 73 anos diz que se sente seguro no shopping. Eu não tenho medo, nenhum. Não tem perigo? Não, eu acredito que não. Aparecida de Goiânia tem dois shoppings. Esse, na Avenida Rio Verde, só deve abrir na sexta-feira. Já esse outro, do Cidade Vera Cruz, não perdeu tempo. Do lado de fora, cartazes com regras eram pregados. No chão, faixas com informações de distanciamento. E uma das medidas de segurança tomadas, olha só, é a medição da temperatura. A gente vai entrar agora para falar com alguns funcionários, ver como está sendo feito todo esse trabalho lá dentro de reabertura. Antes disso, a gente tem que medir a temperatura para poder passar. Tá ok? Obrigada. A limpeza de áreas comuns foi redobrada e com produtos especiais. Cada lojista fica responsável pela higiene interna. E aqui do lado de dentro do shopping, olha só, tem esses adesivos com informação sobre distanciamento social, cerca de um metro e meio. Cada pessoa, durante todo o piso, todo corredor, tem um adesivo desse. O elevador também, que antes tinha capacidade para 13 pessoas, agora olha só, só permite a entrada de três pessoas. Do lado de dentro, mais orientação. Entre as exigências impostas pela prefeitura e que devem ser cumpridas pelos shoppings, estão o uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel 70%, medição da temperatura corporal. Só será permitida a presença de 50% da capacidade de público. Restaurantes e bares só podem funcionar até às 10 horas da noite, nas modalidades delivery e drive-thru. Áreas de lazer, como cinema e brinquedoteca, ficam bloqueadas, assim como academias. Áreas comuns devem ser desinfectadas com frequência. O lojista precisa ainda assinar um termo de compromisso disponível na internet. O documento deve ser impresso e afixado em local visível. E lojas com mais de 15 funcionários devem oferecer transporte para o deslocamento ao trabalho. Não teremos promoções, eventos, praça de alimentação. Não vai ser permitido consumo no local. Retiramos todas as cadeiras. Então vai ser um ambiente mais para o cliente vir, fazer suas compras e voltar para casa. Para a Robson, que tem duas lojas e 22 funcionários aqui, o momento é de comemoração e cautela. Minhas lojas estão preparadas com álcool em gel, luva descartável também, para tentar seguir mais do que eles pediram para a gente, para não ter risco nenhum ao nosso cliente, para ele vir com segurança, não ter medo de vir ao shopping. Uma próxima etapa a ser implantada pela Prefeitura de Aparecida é o escalonamento. Uma espécie de rodígio do comércio que começa a valer já na próxima segunda-feira e inclui os shoppings. A cidade foi dividida em 10 macro-regiões. Uma vez por semana, duas delas serão fechadas. E isso inclui também supermercados e farmácias. As exceções são pouquíssimas, como por exemplo, os hospitais. A ideia é aumentar o isolamento social de 35% para pelo menos 50%. Desde o final de abril, 80% do comércio de Aparecida já tinha sido autorizado a funcionar, seguindo protocolos sanitários rigorosos. Ainda assim, acompanhando o crescimento em todo o estado, os números de casos confirmados da Covid-19 cresceram consideravelmente. Mas o secretário de Saúde afirma que os números estão dentro do esperado. O município tem um dos menores índices de internação. Hoje nós temos índice de 12% de internação. Enquanto a literatura tem relatado em diversos países, em locais até no Brasil, de índice de 17%, 20%. Então talvez a estratégia do município de testar rapidamente, diagnosticar, isolar precocemente e cuidar através do monitoramento, isso tem proporcionado uma internação menor a esses pacientes. Obrigado. 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 Obrigado.